29 de agosto é o dia nacional de combate ao fumo, de acordo com uma pesquisa? Não, né? Chama pessoas de fumo, não. Estou falando de fumo mesmo, não é, equipe? De acordo com a pesquisa, o tabagismo é apontado como responsável por 80% das mortes por câncer de pulmão em homens e mulheres no Brasil, né? Lucas Alves e Flávio Motto conversaram com especialistas sobre os impactos do uso do cigarro. Inclusive tem o tal do cigarro eletrônico também, né? A reportagem está aqui, pode balançar. O tabagismo é uma grave ameaça à saúde global, matando mais de 8 milhões de pessoas por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde. Mesmo com essas informações ou as advertências nos rótulos, milhares de pessoas ainda insistem em fumar. Bem, antigamente nós tínhamos uma questão do glamour, né? Relacionado ao uso do cigarro. Então, tanto é que a população hoje, aproximadamente 10% de fumantes no nosso país, boa parte dessa população são adultos, homens acima de 50 anos, que vivenciaram à época essa questão do glamour. No entanto, a nossa sociedade hoje tem a presença cada vez maior de questões de ansiedade, estresse, e o cigarro surgiu não mais com essa questão de glamour, até por conta de propagandas relacionadas à extinção, né? Do hábito do tabagismo, mas também relacionadas ao combate, né? Ou, de certa forma, ao alívio desse estresse e dessa ansiedade. Apesar da falsa sensação de bem-estar que o cigarro pode proporcionar, os malefícios do consumo do tabaco, como o câncer de pulmão, são muito mais significativos. O próprio vício já seria um comprometimento significativo à saúde do indivíduo, à dependência que é causada relacionada ao uso do cigarro, ao tabagismo. No entanto, existem outras doenças, algumas delas muito conhecidas pela sociedade, como, por exemplo, o câncer de pulmão, que vão, de certa forma, assustar a população, né? Em relação ao uso do tabaco. No entanto, outras doenças, como, por exemplo, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, câncer de laringe, câncer de esôfago, também estão diretamente relacionadas ao uso do cigarro, ao tabagismo. Portanto, é cada vez mais interessante para a nossa sociedade compreender a necessidade do combate ao uso do tabaco, a necessidade do combate ao tabagismo, como a questão de saúde pública, como a questão de diminuição, não só das doenças de acometimento mais normais, como, por exemplo, viroses, as quais essas pessoas ficam mais suscetíveis, mas também doenças mais graves, como câncer e doença pulmonar obstrutiva crônica. Pesquisadores da Fundação do Câncer afirmam que o tabagismo causa 80% das mortes por câncer de pulmão em homens e mulheres em todo o Brasil. O tabagismo pode também levar câncer de cavidade oral, câncer de assoalho, câncer de língua, câncer de laringe, câncer de esôfago, câncer também, tem muito importante relacionar as mulheres que fumam também, as pessoas que fumam, a mulher que tem exposição ao tabagismo, câncer de colo uterino, câncer de rins também, entre outros números. O que acontece? A carga tabágica e a nicotina, com as outras inúmeras respostas inflamatórias que o corpo tem e atipias celulares que causam isso, as modificações celulares, então, podem ser inúmeros tipos de câncer. Lembrando que os principais cânceres que mais desenvolvem é câncer de pulmão, câncer de cavidade oral e câncer de esôfago, juntamente com laringe. Tentar parar de fumar é um desafio enorme para quem já está há muito tempo no vício, mas não é impossível. Qual que vai ser o benefício da pessoa que para de fumar? Inúmeros benefícios. O corpo, com o tempo, ele vai diminuindo esse processo inflamatório, ele vai tentando restabelecer o que era normal sem essa exposição ao tabagismo ou a carga tabágica que seja. Então, todo paciente, todo que pare de fumar, isso é muito importante, porque a partir daí o corpo tende a responder melhor, a parte ventilatória, a parte respiratória tende a ser bem melhor. Então, o benefício do cigarro parar de fumar são inúmeros benefícios para toda a população em determinado do tempo de cigarro, em determinado do tempo de exposição. É muito importante o cessar, o parar com o tabagismo. Atualmente, o cigarro eletrônico, conhecido como vape, é a escolha de muitos jovens, uma preocupação para os médicos. O cigarro eletrônico também é um causador de bastante agrava a saúde. Tem uma lesão pulmonar ocasionada, uma lesão que se faz ocasionada pelo cigarro, o evale. Então, assim, isso faz com que o pulmão entre em lesão, os brônquios, e entre outros fatores, faz esse processo inflamatório, como aquela substância química que tem o cigarro eletrônico, faz com que piore todo o processo de troca de oxigênio, para que todos entendam. E isso pode ocasionar inúmeras doenças. Não tem estudo relacionado exatamente que corrobore o câncer do cigarro eletrônico ocasionando câncer, porque foi recente diagnosticado. Uma coisa posso dizer e afirmar, o cigarro eletrônico também tem o mesmo dano do que o cigarro comum, com piores, talvez, por lesões que fazem, naquele primeiro momento, aquele uso do cigarro eletrônico. A fumaça do tabaco contém mais de 7 mil compostos e substâncias químicas, e estudos indicam que, no mínimo, 69 delas provocam câncer, o que gera um alerta para os fumantes passivos, que são pessoas que convivem com quem fuma, e sem perceber, acabam por inalar a fumaça. Podemos falar que é a mesma carga tabágica que uma pessoa que fuma, com uma pessoa que não fuma. Por exemplo, um esposo que fuma com uma esposa que não fuma. Essa esposa vive anos e anos recebendo, ingerindo essa fumaça do cigarro. Ou, às vezes, pode acontecer até de fumar dentro de um quarto, ou dentro de um ambiente fechado. Então, essa pessoa também é exposta ao tabagismo, é exposta à nicotina, e isso pode calcionar, sem dúvida nenhuma, também cânceres relacionados ao tabagismo, igual o paciente que também fuma. Meu amigo Cleitinho, doutor Cleitinho, fenômeno. Obrigado pelas dicas. É, porque o cigarro é eletrônico, né? A pessoa fica achando bonitinho, né? Esse negócio de modinha aí. Isso é um perigo também, tá? Graças a Deus, nunca mexi com essa estranhada aí. Dá pra ver.